Vou apertar pela última vez a barrigueira do meu animal, ou seja, se você tem o hábito de pôr a cela no seu cavalo e apertar a barrigueira de uma vez, sabe qual é o maior erro quando você faz isso no seu cavalo? Eu sou o Marquinho Muladeiro, especialista em ajudar pessoas como você a ter um cavalo manso, obediente, bom para passeio ou lida no campo. Gostou desse tema? Já dá dois toques na tela, um para curtir esse vídeo e outro para seguir o canal. E bora lá comigo então, né? Geralmente a gente aperta a barrigueira, o hábito que a gente tem, que aprendemos dos nossos avós. Eu apertei a barrigueira para montar no meu cavalo, eu vou lá, vou pôr o pé e vou montar. Esse é o erro que você comete, porque quando eu faço isso, quando eu aperto no meu cavalo, eu comprimo caixa torácica dele, pulmão e várias outras partes do corpo. Então quando eu cometo esse erro de apertar a barrigueira e montar, pode ser que o meu cavalo saia pulando do nada e isso vai me dar um sério problema, porque eu posso até cair. Então o que eu gosto de fazer nessa hora? Como que eu ensino dentro do meu método a fazer? Colocou a barrigueira, encostou, movimenta o seu cavalo. Se ele tivesse que ter alguma reação de pular, alguma coisa, ele já teria feito. Do contrário, agora ele está pronto para que eu possa montar nele e fazer um bom passeio. Gostou desse tema? Então compartilhe com aquele amigo seu que está precisando saber dessa dica, né? Quer saber mais ainda? Então vem comigo para o maior evento online que vai acontecer nessa data aqui, ó. E é onde eu vou te ensinar técnicas simples que você vai conseguir ter com o seu cavalo manso, obediente, muito mais rápido. E o melhor que tudo, é de graça. O que você tem que fazer? Aproveitar a oportunidade de colocar eu quero que eu mando o link para você e você vem comigo para esse mega evento. Bora lá então? Tchau! Tchau!